Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre Sérgio Maroni, que eu confesso pra vocês que eu não faço nem ideia de quem seja, mas que se declarou um ecossexual e agora parece que tá dando muito o que falar. O pessoal tem gente criticando, tem gente elogiando, vamos entender o que é um ser ecossexual. E eu quero entrar num assunto um pouco mais forte aqui, que é justamente essa questão dessa cultura, né, de confundir orientação sexual com posicionamento político, né, que tá muito forte por aí, né, tá virando mesmo uma moda disso daí. E não tem nada de errado, eu acho que as pessoas têm o direito de criar a cultura da maneira que elas acharem melhor. Eu só tenho alguns receios com isso, eu vou explicar pra vocês. Então, Sérgio Maroni, ecossexual, vamos entender o que tem a ver com isso aqui, com a ética libertária. Essa notícia foi sugerida por Ai, 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 minha periquita tá coçando, Victor Hugo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, o Sérgio Maroni, o que que ele é? Ele é ator, né, é ator. Ele disse na loja de cosméticos veganos tucano, que achou o termo tão interessante, que são pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e me reconheço total com isso e não tem nada que me tire mais do tesão do que alguém que joga lixo no chão e não recicla em casa. Enfim, aquele negócio, sabe aquela coisa? A primeira coisa que me veio na cabeça, e eu não sei se estou fazendo justiça a ele ou não, posso estar sendo injusto com o cara, mas a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a seguinte, pô, se eu tivesse afim de comer uma ecologista gostosa pra caralho, eu também falaria esse tipo de coisa. Eu também acho, nossa, o negócio de amor com o planeta é tão bacana, caralho, isso mesmo. É, não, vamos unir os nossos amores pelo planeta aqui, vamos dar uma trepadinha ali, né, e coisa tão... Enfim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, não sei se é o caso dele, não conheço o sujeito, não sei se é isso ou se é alguma outra coisa, né, mas a verdade é essa, né, vocês sabem, homem pra comer mulher fala que é comunista, fala que é socialista, fala que é capitalista também, fala que é anca, fala qualquer coisa, a mulher quer ouvir, a gente fala. Então, isso não tem problema nenhum, faz parte do negócio. Agora, o ponto que... Bom, aí tem muita gente criticando ele, que fala que não quer dizer nada disso, coisa e tal, Mas o ponto que eu quero fazer aqui é justamente esse, que isso é um ponto importante nessa questão de ideologia de gênero, de gênero binário, gênero fluido e não sei o que lá, isso virou meio que o horóscopo da geração moderna, né, é o que a gente tem visto acontecer, é isso daí, todo jovem, ele tem uma necessidade muito grande de se autoafirmar, né, o que faz sentido, né, a gente... Quando você é jovem, você não tem nada, quem é você? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, você era uma criança, outro dia tava cagando nas calças aí, tava sujando fralda, agora tá entrando na sociedade, como é que, né, como é que você vira alguém, né? E, ao longo de muitas épocas, cada geração nova de adolescentes, né, de crianças na puberdade, coisa e tal, inventava uma maneira pra se afirmar, né, alguns eram por conta da música, né, gostava de música diferente, no meu caso, acho que foi meio que isso, eu gostava muito de rock pesado e coisa e tal, talvez tenha sido uma forma de eu afrontar meus pais e coisa e tal, de eu me afirmar no mundo, né, uma coisa que surgiu. Só que hoje em dia, você tem a situação que, pô, eu já gosto de rock pesado, então se um filho meu quisesse reafirmar com rock pesado, meio que, pff, né, fazer o quê, né? Enfim, as coisas foram mudando, Então, tem gente que usa questão de tecrologia, né, signo, né, não porque a era de aquário, não sei o que lá, também é uma possibilidade, né, sempre uma coisa que você quer se diferenciar, você quer trazer um valor novo pra coisa. É a impressão que eu tenho, que o que tá acontecendo agora, neste momento, é mais ou menos isso, a geração nova resolveu que a sexualidade, o gênero, não sei o que lá, não, você tem que escolher os pronomes e não sei o que lá, e aí tem toda uma mitologia já em cima disso, não, porque tem uns pronomes básicos, né, ele, dele, ela, dela e coisa e tal, mas aí eles inventam uns pronomes novos, eu não sei o que lá, uns gêneros estranhos, não, mas eu acordo de manhã cedo com sede, então eu sou um sede sexual, e aí depois de tarde tá muito calor, aí eu quero dormir, então eu sou um dormo sexual, enfim, cara, é uma criançada querendo se afirmar. Então, acho que tem nada de errado nisso daí, a parte de ecologia também, juntando com ecologia, juntando com esquerdismo, cada um acha uma coisa nova, cria um padrão novo na sociedade. Ai, mas que absurdo, isso deixa as pessoas sensatas, chocadas. É exatamente o ponto, a juventude quer exatamente chocar a geração anterior, porque é isso que traz pra eles o sentimento de, olha só, agora eu existo, agora eu tô na sociedade, tô incomodando. Então, é a mesma coisa, a gente usava rock pesado, o pessoal novo diz que é não binário, e coisa e tal, enfim, é por aí, né, cada geração tem que dar um jeito de chocar a geração anterior, pra se afirmar, pra se colocar como uma pessoa nova no mundo, né. Então, assim, até aí, eu não vejo problema nenhum nisso, né, o que eu falo pra vocês só, o que eu tenho medo só, é com questão de coisas irreversíveis, né. Ah, o menino quer vestir uma saia hoje em dia, botar batom aí na escola. Meu amigo, tudo bem, bota batom, amanhã mudou de ideia, ele tira o batom, bota a calça de novo e pronto, não tem problema nenhum. O problema dessa história é quando isso vira esse fator cultural, que acaba tendo um contágio cultural, acaba as pessoas fazendo isso por moda, né, que, quando são coisas irreversíveis, né, aí sim eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, existem crianças transexuais? Existem, eu tenho certeza que existem. É um número pequeno, é um caso muito raro, é algo difícil de acontecer, mas existem. Agora, é muito mais fácil acontecer, existem muito maior número, pessoas, crianças que estão querendo brincar disso, que estão confusas sobre a própria sexualidade, enfim, coisas assim, ou que querem se afirmar, como eu falei, esse negócio de gênero virou a nova maneira da adolescente se afirmar no mundo, dos adolescentes se afirmarem no mundo. E tem algumas evidências disso, né, outro dia tinha um pessoal falando que cinco meninas da mesma escola decidiram fazer cirurgia de mastectomia lá na Califórnia, lá no lugar, até a médica achou estranho, porque como assim cinco? Na mesma classe, né, é lógico que isso foi contágio, é lógico que isso foi aquele grupinho que adotou esse negócio como uma coisa, né, e aí que está o problema, porque por mais que a medicina hoje em dia seja muito avançada, se você começa a fazer terapia hormonal e fazer mudanças, coisas que mudam a pessoa de forma definitiva, isso é complicado, isso pode marcar a pessoa para o resto da vida. Da mesma forma que eu acho errado deixar a criança menor de 18 anos fazer tatuagem, por ser uma coisa definitiva, para ela não poder se arrepender depois, eu acho errado também esse tipo de coisa, eu acho que tem que ser muito cuidadoso nesse tipo de situação, né. Enfim, o rapaz aqui está se dizendo ecossexual, que bom, fico muito feliz por ele, espero que ele consiga comer aí a gostosa que ele está afim dela, e se for isso mesmo de origem dele, se ele vai abraçar árvores, sei lá também, desejo toda a felicidade dele do mundo para ele e para a árvore, lembrando que ele é adulto, maior de idade, então eu não tenho problema nenhum com isso, a minha preocupação é essa, a minha visão que está acontecendo é justamente essa coisa de afirmação da juventude, da geração nova, que está usando esse negócio de gênero para isso, então não tem problema nenhum, isso é normal, toda geração faz isso, mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas irreversíveis. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí